Olá, tudo bem? Hoje para nossa aula é um modelo super fofinho, que eu amo de paixão. É o que tem bastante saída aqui para mim, que é o rosarinho, que é o tercinho. Aqui estou com a folha da minha apostila. Essa apostila é eu vendo. Se você tiver interesse, me chama, que eu estarei vendendo para vocês. Essa aqui faz parte da primeira apostila com nove folhas. E tem um tercinho ali. Essa imagem eu vou estar disponibilizando para vocês dentro dos arquivos aqui do curso. Junto com os outros arquivos ali, vai ter imagem de cartuns que a gente vai usar durante o curso. Tudo que a gente for usar, eu vou disponibilizar para vocês. Tem esse rosarinho aqui. E tem vários tamanhos. E a gente vai colocar ele na nossa cartelinha. Importante que tenha base fosca na cartela. Vou usar tinta preta. Posso usar tinta branca também. Enfim, pode usar a cor que vocês quiserem. Vou usar esse boleador do kit da Hello Mini. Mas também pode ser usado outro tipo de boleador, tá? Se o teu boleador for grande, tu vai ter que ver na hora de pingar ali com menos força. Pode usar a ponta do pincel. Pode usar a ponta do palito, de dente, de unha. Enfim, vocês podem usar o que vocês quiserem. O grafite também. A ponta da lapiseira pode ser usada para esse tipo de trabalho. E vamos lá, então. Eu gosto de dobrar aonde eu vou usar. Dobro retinho aqui. Tem meninas que recortam e botam na cartelinha. Eu prefiro ficar com a minha apostila inteira, tá? E não tem segredo para o cartum. Posso usar a minha lapiseira. Deixa eu ver onde que ela está. Aqui atrás. Já pego e mostro para vocês aqui. Posso usar a minha lapiseira. E riscar meu quadradinho antes. Aqui, ó. Faço a marcaçãozinha aqui para saber onde está meu quadradinho. De um lado e do outro. Faço bem de leve. Depois eu apago. Olha aqui, ó. Nem vai dar de ver no vídeo. Mas eu vou mostrar para vocês. Posso pegar a minha lapiseira. Só para saber onde começa e termina a minha cartelinha. Encaixo ali meu rosarinho. E venho com o boleador fazendo as marcações. Essa parte é bem facinho, tá? Vou ali e testo a gotinha antes no meu pratinho de matização. Tinta preta, tá? Ó. Vou ali e testo o tamanho da gota. Para você ver que força e que tipo de jeito eu boto ali no meu rosarinho. Então, venho e vou fazer as gotas maiores. Que é no centro, perto do crucifixo, nas laterais. Essas são as gotas maiores. Então, se pingar um pouquinho maior não tem problema. Aqui e aqui. Minhas gotas maiores. Agora eu vou deixar o meu boleador de lado e vou usar o meu pincel. Vou ali, carrego o meu pincel. E deixa eu dar uma olhada nessa ponta. O meu pincel. Pode ficar aberto. Deixa eu lavar ele. Agora fica difícil, né? Lavar o pincel e acertar as cerdas. Pronto. Carrego o meu pincel. E venho fazendo as bolinhas menores. Encosto devagarzinho. Com delicadeza. Do outro lado. Agora, tiro todo o excesso da minha tinta. Sujo o meu pincel no corante. O corante tá aqui na outra pontinha. Sujo, risco. Tiro todo o excesso aqui da minha tinta. Sujo as cerdas. E vou fazer o crucifixo. Pronto. Agora, tiro o meu cartão. Está aqui o nosso rosarinho. Gente, isso aqui é muito prático. Se você não conseguir imprimir o cartão, não conseguir... Enfim, usar esse cartão que eu vou deixar pra vocês, o que eu aconselho fazer? Desenhe. Pegue uma cartelinha e usem como molde. Desenhe o desenho que vocês querem embaixo. Desenhe e use ela pra fazer as outras cartelinhas. Eu faço assim com cartuns. Os cartuns... Eu deixo... Faço na minha cartelinha e depois tiro xerox. Eu tenho uma impressora que tira xerox, tira xerox das minhas cartelinhas. E depois, quando for usar a cartelinha desse modelo, eu já tenho um cartão no tamanho e me facilita um monte. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem ali. Agora, a parte de baixo eu vou dobrar na linha. Essa minha pochinha, essa minha folha tá toda dobrada, porque eu já fiz todos os desenhos dela. E fica maravilhoso. A mesma coisa aqui. Vou acertar aqui na linha. E notem... Tem o lado direito e o lado esquerdo. A gente fez virada pra esquerda, agora a gente vai fazer virada pro direito. E a mesma coisa. Boleador, testo a bolinha ali. E venho fazendo as bolinhas maiores. A primeira bolinha eu não encosto só do boleador, porque tem bastante tinta. As outras bolinhas eu posso encostar um pouquinho mais o boleador, porque ele já tá com pouca tinta. Limpo o boleador e vou pegar o pincel. Carrego o pincel de tinta e venho fazendo as outras bolinhas. Aqui eu fiz três bolinhas, vou fazer também. E assim eu vou fazendo os outros. Na hora do crucifixo eu vou pegar o corante, sujo o pincel de um lado do outro, tiro o excesso de tinta e venho fazendo o crucifixo aqui. Prontinho. Prontinho. Fica uma gracinha esse crucifixo. Fica pequenininho, fica delicado. Agora, você pode preencher toda essa cartela aqui. De rosarinho. Ou fazer um lacinho ou uma outra florzinha. Que é o nosso tema da nossa próxima aula. Essa aula aqui é bem rapidinho, mas é um desenho que vocês vão usar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.